E é isso aí galera, mais um dia de trabalho aqui Estamos na estrutura agora Então vamos acompanhar aí uma tarde de trabalho com a gente Rapaziada aí da fundação O Hélio já lavando o carrinho Lavar né Hélio, se seca Se seca isso aí dá o problema E é isso aí galera, já fim de final de expediente aqui Um dia aí de trabalho Hoje a gente ficou meio que na função Dos materiais finais Mais um módulo que falta ali, vocês já estão vendo lá Tá faltando um módulo Amanhã nós já vamos começar a colocar o flat E amanhã eles vão para o último Bem dizer, o último O penúltimo O penúltimo, não era? O penúltimo fileira ali de fundação Que a sexta nós já estamos com a estrutura toda para cima Em sabadão vamos começar a cobertura E vocês vão acompanhar tudo comigo aí Com o Hélio Quatro e meia já lavando Já lavando a É tipo prefeitura Quatro e meia já acabando o expediente E o prefeitura Deu quatro horas Os calangos já lavando a Lavando a ferramental E o bode? E o bode? Tá chamando ainda o homem ou não? Não, o bode tá chamando Tá chamando ele Apaixonado por bode É, tem um bode ali Que tá gritando o nome do Hélio, rapaziada Se carnou não é, não sei porquê Ó E é isso aí Estamos finalizando o dia aqui Rapaziada já cansado O dia inteiro trabalhando E final de obra é daquele jeito, né? Galera já adiantando Cada um ao seu lado Um já lavando o carrinho Que já pode ver que tem dois escondidos aqui, ó Ó, dois ali já fazendo Que estão trabalhando Fazendo barulho ali com a ferramental É assim o final de obra, rapaziada Mas é isso aí, rapaziada guerreira aí Trabalhando aqui E vou mostrar um vídeo direto aqui Sem cortes pra vocês Um pouco da vivência aqui de obra De toda essa Essa zoação Essa parceria que tem nas obras Aqui a gente tá Em seis pessoas trabalhando Uma obra grande Aqui o Adriano Pedreiro aqui, brabo Gauchão Gauchão brabo, gremista E é isso aí Já tá aqui a penúltima Aqui vai mais uma, ó Já tá estaca E aqui vai a última Que vai ser o escoro das bases E enquanto isso O Elhão já tá deixando o trecho limpo O Elhão já tá dando um talento aqui também Aqui, ó Aqui o cafezinho do Elhão O Elhão traz o cafezinho batizado Rapaziada, ó Canória, cachaça Aqui é o batizinho que ele dá no café E a gente tá finalizando aqui o É, o módulo É, de trás até atrás do outro Até atrás do outro Dois e nove Não, não é desse É daquele lá É, daquele lá Estão colocando o próximo lá já O Gabriel e o Toco já estão aqui fazendo O nosso roll-in Que vai ser esse lado aqui, ó Esse módulo vai ser roll-in Sem cope pra descer, né E vamos trocar uma ideia aqui Com o nosso Manoelio Pra gente finalizar Esse dia de serviço E um vídeo sem cortes aí pra vocês Um pouco da vivência aqui É assim o dia inteiro Cafézinho E bastante trabalho, rapaziada E é isso aí, galera Aqui tem uns bodes aqui A gente tá precisando material lá de cima Eles costumam fugir E o hélio se incomodou hoje com os bodes Queriam fugir Gritando Griteiro esses bodes hoje Quatro e meia da tarde já A gente vai finalizar aqui às cinco horas Vai chegar ainda uma carga de barrotes Pra nós finalizar a estrutura Tá pra chegar aí a qualquer instante Nosso amigo italiano lá das madeiras Da Agostinho vai fazer a entrega aqui pra gente E a gente vai finalizar Eu quis mostrar um pouco de vocês Dessa vivência, dessa parada Toda que rola nessas obras Essa é uma obra maior, né Obra de duas semanas aí Nós estamos aqui já E é isso aí, rapaziada Ô Hélio, pede pra galera Se inscrever no canal Fala assim, ó Se inscreve no canal aí, rapaziada É, se inscreve no canal aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Como o Hélio tá falando Se inscreve no canal E tamo junto, rapaziada Vamos tudo andar de skate E o Hélio vai andar com nós aí Vamos ensinar ele E é isso aí Dá o like aí Mete o dedo no canal, rapaziada E tamo junto